O linda comida, ê, é a rua do mar O linda comida, ê, os mil de copas que é do Brasil O linda comida, ê, é a rua do mar Bate pra matar, ê, eu linda bom Bate pra matar, ê, eu linda bom Bate pra matar, ê, eu linda bom Foi na beira do mar, foi na beira do mar Gatinho de água, gatinho de água, gatinho de água Foi na beira do mar Foi na beira do mar Gatinho de água, gatinho de água, gatinho de água Na beira do mar 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 Na beira do mar